Tá, essa parte da invasão do caos eu vou deixar ela turn-based, a gente vai colocar a invasão para vir no turno 80, a primeira etapa aqui no... a segunda etapa no turno 100, para não demorar muito, e beleza. Então a gente começa aqui com o Zatan, o negro, um dos líderes principais dos anões do caos, e acho que é o mais conhecido também, pelo que eu vejo o pessoal falando, a gente vai começar colocando ali o movimento de campanha e a hora de liderança de praxe. Tá, aqui a gente pode colocar aqui para começar, essa condição só vai estar no level 3, então é bom, o Guarnissan é muito bom para não perder, né? Slave Pan, Corrupção do Caos, esse aqui vai liberar uma galera interessante, level 3. Vamos com esse aqui, eu só posso recrutar Goblins no começo, vamos vindo para cá, eu tenho que pegar o Forte Negro ali para a gente ganhar mais território. Então a gente pega aqui uns 3 Orcs Cravos, se bem que seria bom ter uma coisa para recrutar anões do caos no começo. Só perderia os Imortais aqui. Mas no level 3 eu vou colocar aquela ali para liberar as unidades melhores. Pesquisa, a gente pode deixar... Essa equipa aumenta o spoiler pós-batalha. Então se vocês olharem aqui agora na facção da máquina, ela tem esse facção 4 ali, esse 4 que eu configurei, não dá para você configurar isso aqui no meio da campanha, você tem que configurar antes, então eu configurei antes, que é esse mod aqui, Campaign Configuration, que vocês estão vendo o nome aqui em cima. O que ele faz? Você pode vir aqui coisa por coisa da campanha e colocar o que a máquina vai ganhar e o que você ganha. Então no caso para clima, por exemplo, o meu clima permanece inalterado, o da máquina, tudo que for desagradável para ela fica inadequado, e tudo que for inadequado fica agradável. Então tipo, você pode ajudar ela aqui em muitas coisas, bônus de diplomacia, bônus de crescimento, você pode deixar os caras OP, os senhores da máquina. Aí aqui eu deixei ela com menos 15% de manutenção no exército dela, vamos ver o que vai acontecer com isso. Ela ganha 5% a mais de renda nas cidades dela, ela tem menos 10% de custo de recrutamento, menos 10% de custo de construção, mais 5% de loot pós-batalha, e foi só isso que eu coloquei basicamente. Vamos ver o que a máquina consegue fazer aí com isso. Slave Tribute, isso aqui é novo. Eu não sei o que é isso. Vamos descobrir. Pera aí, aqui não, só deixa eu... Opa, não é isso que eu queria clicar. Aqui. Facções neutras, não quero ver o que você está fazendo. Facções inimigas, só os heróis que não. Segue o jogo. Gostei bastante dessa temporada de... Sao, sei lá como é que fala, Sao, S-A-O. Extermina os scaven, mas acabei de começar a campanha, como é que eu vou exterminar os scaven no turno 2, velho? Alguém já tacou o Forte Negro ali, deve ter sido o Henrique. O caminho para a arruinação. Quando o poder supremo é o prêmio, espere uma jornada perigosa no caminho. Vamos vir até aqui. Agora a gente pode pegar aqui uns dois de projétil. Pode melhorar aqui para a gente pegar guerreiros do caos. Eu ia jogar com a facção do caos de Nurgle, mas eu estou esperando sair o Senhor Lendário deles, porque jogar sem o Senhor Lendário é triste, então eu prefiro esperar lançar, porque tem umas unidades bem legais já. O objetivo de campanha é o meu objetivo dos anões do caos, não é destruir os scaven, é destruir os anões. Beleza. Beleza, vamos atacar aqui o Forte Negro. O Henrique já me fez o favor de tirar os anões deles para mim. Mas a gente pode ir lá dar uma esmagada nos anões, só para brincar na primeira batalha, né? Já que a gente não teve. É com quem tem um mosquito no meu quarto com tela, velho. Esse é guerreiro. O mosquito que tem que ter no meu quarto com tela, ele até merece picar, porque olha... Esse lutou, velho. Já vou mostrar as unidades aqui para vocês. É que a minha janela é alta, velho. Não tem como instalar a janela por fora, senão eu morro a uma altura de, sei lá quantos metros aqui. Estar lá e como deu, para sobreviver. Norgos Pestilens Glory. Bom, então, para quem não conhece os anões do caos, né? A galera aqui dos anões que... Quando a invasão do caos aconteceu, eles foram divididos indo para o leste, ao invés do oeste, que é a galera de Karakadraki. E eles acabaram tendo que recorrer a poderes destruidores para sobreviver naquela região. Se tornando essas coisas maravilhosas aqui, com chifrinhos e chapéus pontudos, que todo mundo adora. Então temos aqui os guerreiros do caos, né? Os guerreiros anões do caos. Aqui temos nossos aniquiladores, com o Tzotacabucão. Aqui temos uns orcs escravos. Bastante grupo deles. Aqui nosso líder principal da facção, o Arkham Negro. Não, não é o Arkham Negro, é o Zatã. Zatã, o Arkham é o rei da tumba. Esquece o que eu falei. E temos goblins aqui do lado, aqui, exatamente. Aqui, goblins escravos. Aqui, mais guerreiros anões do caos. Aqui atrás estão os nossos balesteiros. Basicamente anões normais, com corrupção do caos neles. E aqui os lobeiros, goblins e escravos. Vamos lá, esmagar uns anõezinhos, só para aquecer. O que você pode fazer aqui? Estilhaçar, causar dano, não sei o que é isso. Quer dizer, causar dano não sei o que é, mas... Não sei o que isso que é isso. Na verdade são devastadores, não os aniquiladores. Os aniquiladores é um pouquinho mais forte. Vamos descobrir o que é isso. Vamos lá, Zatã. Ah, eu estou usando o modo de bandeira também, gente. Vocês estão vendo aí os caras carregando bandeira na batalha. O modo de bandeira. Você não pode me ajudar! Mas acho que não é toda facção que tem ainda. Então, não estranhe se vocês verem algumas facções com bandeira e outras sem. Prontos! A batalha é só para vocês verem as unidades do campo de batalha. O Jack Wynn fez o favor de atacar para mim e o exército estava aqui. Brabíssimos. Beleza. Vamos subjugar e escravizar para pegar a região. Preparar esse aqui. Tem outro marco topzer aqui. Aqui agora a gente pode colocar o que dá a ordem pública, o que eu queria conseguir aqui no outro, né? Coloca... Aqui. Esqueci de ver na batalha se eu estava tomando a penalidade por dificuldade, mas já foi. No próximo turno eu posso pegar guerreiros anões do caos. Mas eu queria muito atacar o Winked logo antes que ele me enche o saco. Também coloquei bônus para a máquina ter de Imaculada na região para ela conseguir contra-atacar a melhor corrupção aí. Vamos ver se ela consegue, né? Porque aqui a corrupção vai estar alta mesmo, porque eu estou atacando essa região, né? Mas... Vamos ver como é que ela lida nas outras regiões. Mais arqueiros talvez? Eu consigo manter mais. Não vou esperar para vir os anões do caos. Vou pegar mais um Goblin para servir de bucha de canhão. Bora. 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 Você sabe que os orcs fazem o grito dos orcs? Aí você ajudou eles, né? Beatsman Rising, sim. Eu quero invasão dos Homensfera. Eles estão montando um exército considerável aqui. Provavelmente eu consigo pular para o outro lado ali. Eles vão ter um... Se não me engano, esse cara começa com matadores, não sei o que. Ela é bem chatinha, se não tomar cuidado. Uma versão de 3 aqui. É, aqui tem bastante scaven. Não é nem os anões. Os anões só tem essa cidade aqui agora. Se eu não destruir eles logo, eles vão me incomodar pra caramba. E paz não é uma opção. Então, faz mais anões do caos aqui. A gente pula para o outro lado no próximo turno e a gente ataca eles. Se eu for para cima no próximo turno, se eles vier para cá, eles vão recuar porque eles vão querer defender a última cidade que eles têm. A prioridade aqui é bater em quem eu já tenho guerra, velho. Eu vou deixar o chat de vocês na tela porque tem gente até que pediu pra fazer isso em um do vídeo meu pra saber do que eu estou respondendo, né? É mais interessante. Fazer o teste dessa campanha. Veja, eu estou sendo cobrado aqui de vídeos de Total War Warhammer. Olha lá. Quando sai mais vídeos de Total War? Falta apenas mais uma campanha para ver todos os vídeos de Total War. Cabanho extra dos Reis da Tumba. Falar dos Skates. Cara, que mais serve de Total War todo dia. O cara está comentando no vídeo de meses atrás. Ok. Tá, vem pra cá. Não sofreram interceptação. Ok, ok, ok. Nossa, vai ter rebelião aqui com tudo, maluco. É, pode ser que eu perca a minha cidade. E vai ter... Eu estou tomando penalidade de dificuldade. Eu poderia ter tirado isso. Eu devia ter tirado, né? Eu vou tirar na próxima parte. Acho que não tem problema. Se não, não tem problema. Pô, Matheus. Ô, Matheus. O chat está na tela, mas também não é assim, né? Calma lá, velho. Você não vai mandar Lord Zona do Caos inteiro aqui, né? Por favor. Tá, 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 tá. Rebelião de Homens-Feras. Tá, vou ter que lá chutar uns Homens-Feras. Rapidex. Tá, meus Goblins vão servir aqui de bucha de canhão. Eles vão ficar aqui atrás mesmo pra acertar o Saigur. Ó, a Guarda Infernal é bem bonitinha. Esse aqui eu tenho que mostrar, a Guarda Infernal, né? Tá, aqui tá com a Guarda Infernal. Se quiser comparar com a armadura dos anões normais. Seria tipo os borbalongas dos anões do caos ali. Fico bugando pra falar, porque toda hora eu vou falar anões e eu quero ter que falar anões do caos. Senão, tá errado. Então, você pode tirar as santiguras aqui. Então, você pode tirar as santiguras aqui. A gente conseguiu matar esses carruais desses, ele é ótimo. Eu, 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 eu. Não, eu. Agora eu vou me dar a feri. Eu, 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 eu só vou falar anões de acertar. Eu, 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 eu. Prontos. É um Slug Nauter que os homensferas tem? Que? Você tenta... Você pode vir aqui. Você vem pra cá. Vocês tem que segurar esse cara aqui né? Pra mim. Vem pra cá vocês. Deixa os devastadores atirando ai. O general deles segurou ali meus outros devastadores. Vem pra cá. Vem pra cá então vocês. A gente vai ali pro meio ajudar aqui que tem mais grupos. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E tome. Seus roxinhos. Tira aqui, tira aqui. O cara voltou. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Ajuda a tirar aquele sentidos ali. Eles irão, Cigur! Que bom, Cigur! Vamos fazer isso! Tudo vai ser destruído! O Cigur está pronto! Aqui é o Cigur! Vem lá, 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 Cigur! E os Cigur voltaram de novo! Vem lá, Cigur! Vem lá, Cigur! Vem lá, Cigur! Não, Dividado! Os Patrinhos, Os Patrinhos! Eles vão poder! É hora de destruir! Vem lá! Cháos! Vem lá, Cigur! Vai ali vocês, vai ali vocês. Tá, o Citgoers agora correu de vez. Só atirar ali pra ajudar o Saigur a correr mais rápido. Assim, quando os devastadores chegarem ali no Saigur, ele morre rapidinho. Vai atrás, vai atrás. Vai atrás, não para. Tem um Saigur pra matar, carrulagem é um general, não tá fácil não. Ia ser banho de um grude aqui também, na real. Ou não. Atira! Atira, diabo! Por que vocês não atira? É só atirar! Por que vocês não atira? Aeee! Vocês demoram tanto pra atirar que vocês merecem até morrer. Não vou nem fazer nada pra vocês. Há um dos reforços! Tremble mortais! 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 O Saigur já tá quase correndo também, então não correu. Beleza! Eu sou o Deus! A glória do inferno! A glória do inferno! A glória do inferno! A verdade é que ela é curta alcance, mas o damage por dentro dela é bem alto. E é perfurante ainda. A milícia livre, se eu não me engano, não é perfurante do império. Ela também é curta. Mas essa aqui é curta e é perfurante. Então você pega num flanks aqui, mortal. Acho que eu não vou alcançar esse cara aqui nem fudando. Porque ainda assim somos anões, perninha curta. É, esquece. Tá, vamos sacrificar eles aqui. Beleza. E agora a gente vem aqui pegar a última cidade deles. Tá, eles tem bastante guerreiros, anões, mineradores... Acho que a gente dá conta com a nossa mobilidade ali. A única cavalaria que a gente tem. Vamo lá. Ok... Vamos fazer esse aqui na frente. Vamos tentar usar as arqueias aí pra pegar o deles. E esse aqui é diferente, esse aqui é Rob Goblin. Esse aqui é... Goblin normal. Não tinha percebido. É a única coisa que usar o Goblin tem escudo. Não muda tanto assim. Boys! Meus boys vão segurar eles aqui. Linha de frente. Meus corpos de deuses! Por um caos de deuses! Por um caos de deuses! Por um caos de deuses! Vamos deixar bem expandido aqui a parada pra gente conseguir flanquear eles. Mas se a gente não flanquear... A batalha está perdida. Vamo lá, vamo pra frente. Você pode tirar os mineradores. Tome flechinha! 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 Os meus escravos não conseguem bater em ninguém. Eu já esperava isso. Mas nós temos patrulheiros. Nós temos patrulheiros, né? Tem patrulha! Lá, irmãos! Os caras! Zatã, pode chamar o janelo dele pro X-1, se você consegue. Toque! Vem para cá vocês. Vem para cá mineradores e vocês conseguem brigar. Eles ficam tirando o que consegui. Vem para cá vocês. Devastadores nas costas deles. Essa é a minha melhor aposta aqui. Tira aqui. Como é que estamos aqui? Mas que área, eu não tinha visto. Eu não queria nem olhar. Tá, 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 tá. Tentarei não cometer o mesmo erro duas vezes. Como estamos aí? Estão atirando? Mas tá meio ruim, tem que chegar mais perto. Agora sim nas costas, vai lá. Os guias dos anões. Minha beira irá com eles antes que o Caos me faça! Surpreendentemente ainda meus orcs estão demorando para correr Demorei muito a flanquear, parece que eles já estejam perdidos O que é que eles ali estão correndo? Lá na frente Eles já estão quase correndo Só mais uns tiros Não sonho no seu quintal Eita Perfurante em anão, mortal né velho 40 segundos para poder usar esse cri de novo aqui ainda Os caras voltaram ali, mas acho que eles correm antes dos seus patrulheiros É Vai mais tiros, como esses caras correm ainda? Vamos ter certeza que eles estão com o bônus da ataque Só para checar aqui né velho, vai que eles estão ganhando bônus ainda da... Estrapassinhas Nossa, não consegui tornar a gente perseguir velho, que triste Tá, temos ai o Devastar, temos Então Devastar 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 Bravo, se eu tivesse acertado a primeira vez Tinha saido bem melhor esse resultado Pode perseguir esse cara aqui Mais um tiro aqui, Devastadores Esse cara aqui não corre velho Agora corre Vocês Peguem essa galera aqui de Arqueiro Que estão mirando loucamente aqui nos meus carinhas Segura esse cara aqui Peguem esse cara aqui Zatan, obrigado general deles Vocês podem acertar aqui Tá, apareceu a caverinha e não precisa perseguir mais Atira aqui Vem cá, vem cá Vocês vêm aqui enquanto esses anéis seguram aqui Tá, ele está chegando as nossas unidades para segurar eles Vem cá Vem cá Zatan recuperou o vidro e eu nem sei como Mas o general deles está sendo derretido por eles Estão dando até dó Tá, tiram nas costas dos fogueiros anéis aqui E vocês vêm pra cá Como é que estamos ai Zatan? O general deles já deu no pinote já Derrube a bandeira dele Derrube a bandeira dele There's no Fugio anéis O Steam vem Desele, Que Deus Que Deus Que Deus Que Deus Pode ter Deus Que 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 Deus O que é esse passinho pro lado aí velho? Não vai fugir não! Pensa um pouquinho pra frente Quem ainda tá querendo brigar aqui bicho? Atira nesses projetos aqui Dá uma saraivada aqui, não vejo se eles estão sem munição Tá, não precisa perseguir esses caras aí não velho Vamos focar em bater no resto que eles correm A menos que ele volte agora, aí a gente pode bater nele Vem pra cá vocês, os meus guerreiros aí Eu preciso de alguém segurando eles pra conseguir atirar velho A general deles voltou, vamo lá Para os maestras Para os maestras Para os maestras Ele não é um bannerman, ele é um bannerdwarf Tira eles todos Tira eles nas costas, tira eles nas costas, bonito Tira eles Tira eles Tira eles Pega pra cair Você vai gritar! Move rápido! Desistam! Desistam, meus caras! Os ancestrais abandonaram vocês! Funcionou, eles desistiram mesmo! Nossos clans vão nos atacar! Clans! Meu Deus é caído! Chaos é caído! A melhor luta! Chaos é caído! Beleza! Obliterar eles me ajudarem no que? Hum... Estará 5 hit points a cada segundo na batalha. Habilidade passiva. Interessante! Pilhar e escravizar. A gente também ganharia isso. Ganharia dinheiro que ajuda. Ganhar escravos. É que eu vou atrás do ink ainda. Eu poderia pilhar e escravizar. Voltar, bater no ink, pedir paz com eles. Voltar, bater nos Skaven e depois pegar eles de novo. Acho que é uma boa. Eu quero esse dinheiro aqui. Olha lá! Agora é o Chaos. Isso é o meu dinheiro. Voltando pra cá. Vou deixar um carinha aqui na contenção. Deixa eu ver quem. Zazarakira... Se eu não me engano ele é... Importante? Não, acho que não é não. Toque de Veneno e Dominação Infernal. É esse aqui. Você usa um machado de duas mãos? E o primeiro nome que eu tinha mandado aqui é José... ou Caído. Só pra ele ficar cuidando da minha cidade aqui... e suas rebeliões. Não vai recrutando pra mim uns Guerreiro Anão... pra substituir meus Goblins e Orcs. Já apareceu com um exército de 20 Elfos extremamente putaços perto da gente. Vem aí, Messenger. O cara quer que eu pague? Ah tá. Ah tá, Ink. Só porque você quer. O Ink tem um exército de 21 exércitos pela metade ali. O clã Shashin tá onde agora? Ele fica mais pra direita aqui do mapa. Então, como eu falei, eu coloquei um mod do clã Ferroso na coletânea. Que é um clã que basicamente rouba equipamento dos anões e usa pra eles. E escraviza anões também. Então, por esse feito, provavelmente eu vou ser amigo deles. Já que eu tô de anões do caos. Chicote de escravidão. Criaturas inafortunadas de raças mais fracas irão... ... ... Enfim, vamos preencher nossas pilhas de escravos. For caos! For caos! Vem pra cá agora. Ataca essa rebelião. Espero que você mate só meus goblins, jogo. Porque senão eu vou ficar bem triste com você. Não matou ninguém até. Muito bem, jogo. Sacrifica aí. Aluno, começa com história, depois anatomia, ciência e até tudo acabar no fundo de uma garrafa. Pode colocar esse daqui. Pega esses carinhas aqui. Passa o goblins. Como eu vou ficar. Vamos continuar indo pra cá. Ah, vocês também estão em guerra com esses carinhas aqui, né? Interessante! Não, é trauma! Criste! Criste! É ele que dá o bônus para as unidades lá? Não, né? Ele reduz a manutenção dos hobgoblins, reduz a manutenção das unidades escravas... Entendi... Ok... Cólitos... Olho dos deuses... Os guerreiros do caos são os brinquedos dos deuses e recebem diversas dádivas, incluindo uma formidável perícia marcial. Não sei como eu vou brigar com esses dois exércitos aqui, mas a gente vai tentar. monarquem ruins em eles! Por causa disso! Vamos colocar aqui... Esse daqui... Mais investida em velocidade para as unidades escravas. Estamos com um f****98 de renda, ricos... Nadando em dinheiro. Pois é, tá com dois exércitos Agora ninguém vai poder reclamar que eu não tô ajudando a máquina A máquina não faz nada, Sintra passa, Zang Vai lá, máquina, Zang, a máquina não faz nada Espero pra ver o Império, como é que ele vai estar Ok O Ink tá muito focado em ir atrás lá dos anões O que é muito bom pra mim Então eu posso ficar focado em vir atrás da única cidade que ele tem Que tem um marco que dá dinheiro pra ele aqui Certo, Ink? Põe só escravos porque senão vai se manter nada desse exército ainda Só pra servir de escudo humano pros arqueiros deles Eu farei a paz com eles só pra deixar eles morrer pros elfos, mas não tem muita opção Aí, destruíram ali a facção deles Sinto que o caminho do lixo posso estar subindo aqui a rua agora Então vocês vão ver latido de todo o bairro aqui Esses caras querem que eu pague do nada, só que tem tesouro, velho Aqui pode colocar guarnição também Põe esse aqui Se eu aguentasse mais um turno aqui, eu ficaria de boa com a minha reposição Só que ele não tem um turno E provavelmente eu tomo wipe nessa... nessa briga aqui, velho É muito provavelmente eu tome wipe nessa briga O Ink só alcança o Forte Negro em marcha E eu não vou conseguir atacar em um turno, porque eu acho que eu não tenho agressão em cerco, certo? É, nenhuma unidade minha tem agressão em cerco Eu não vou conseguir atacar em um turno, o que é um problema O que eu poderia fazer é bater nas leis do Ink Que ele vai tentar voltar pra cá, provavelmente Antes da gente atacar a cidade deles Se ele voltar em marcha Faceta bastante meu trabalho Vamos ver, vai Opa, pera, seu acampamento é saquear? Então vem pra cá, onde está a cidade deles E vamos passar o turno e ver o que o Ink faz aí, antes de declarar a guerra nele O clã Xaxin está avançando bastante pela direita também, já está em Chiqueirópolis Ali é, o Ink foi lá pra trás Forte Negro Eu acho que não alcança onde ele está, infelizmente Por favor, que alcance o exército do Ink Yes Estamos em guerra agora, meu consagrado E você será esmagado Você começou com o dragão, né? Todas as unidades fortes que você tem estão no seu exército aqui Felizmente você recrutou 20 no exército secundário Não nesse Então, bora lá Tá, os reforços vão vir dali Escravos como sempre vão servir escudo humano pra flecha Agora temos bastante anõezinhos equivocados do caos aqui Quero muito que lance o Senhor Lindário logo da facção de Nurgle pra jogar Que lançou umas unidades bem legais pra eles Sério A facção tá ficando incrível Eles estão se inspirando completamente no Vermintide pra fazer a facção Henrique Enfrente-me Cuidado com os príncipes dragões aí Vamos tentar focar todas as flechas neles Usar um orc para escudo humano, tá certo? Pois é, velho Escudo orc então Melhor Vamos levar o nosso escudo orc aqui Dragãozinho dele gastando sombra na minha unidade Foda-se Não tem problema Eu acho que a máquina não vai fazer nada Mas enfim Vamos ver Venha cá Henrique Rapaz, se fosse um anãozinho normal eu já tinha voado aqui Mas aqui não é um anãozinho normal não Aí é sacanagem, né velho? Você vai trazer um dragão pro X1? Porra, velho O caos vai errar Slate todos os bolsos O E-X1 não é, velho Ok, gente, hora de derrubar o dragão Ok, gente, hora de derrubar o dragão Se a gente não flanquear estaremos mortos até o fim do dia Henrique tá tomando um sacode aqui, velho Só queria deixar essa registrada aqui Vai, eu flanqueei aqui esses orelha pontuda Se a guerra das barbas fosse lutada por anões do caos, velho Tinha acabado em dois segundos O dragão dele já foi de base O dragão dele já foi de base E aí estão tendo uma maldinha Voltamos a atirar então nos princípios gacônicos, velho A gente pode dar dor de cabeça aqui agora Vamos acabar com a linhagem de caledor Ok, como é que estamos aí, Zatã? O Henrique tá aí correndo pra lá e pra cá No campo de batalha Despedaçar de novo Não dá pra soltar pra cá não É só pra onde ele tá olhando É triste Calma aí, vem pra cá Vamos soltar esse direito, velho Aí agora você olhando pra cá Toma E aqui agora vamos fazer um montinho neles Ó o Henrique voltou aí, pega ele Os Elves com a bandeirinha deles aí também Nossa, voou um orfim muito bonito ali O Henrique tem uma flechada nas costas ali Deve ter machucado um pouquinho E lá você vai os príncipes gacônicos E seu dragão também E o Henrique ali XP Parabéns ao arqueiro que matou um aqui Sem esse um a gente não teria ganhado Vamos pegar uma reposição Se bem que eu tô com bastante tesoura Não precisa vender não Tá lá Verita aí, meu irmão Escudo de magia Esse escudo foi gravado com selos de proteção arcana E já contou com diversos donos no passado Defesa cor pra cor mais 5 Essência de magia é 12% Mata dragões Aqui havia dragões Derrotou Henrique Bônus contra grandes mais 8 Essência de danos de fogo mais 25% Eu acho que o Henrique deve ter um pouquinho de resistência Agora tem 50% É Um pouquinho forte Vou tentar pegar a cidade aqui agora E não perder a que eu tenho ali em cima Porque é importante não perder a cidade Coloca ataque corpo a corpo Se você matar ela não precisa se defender A regra é básica A gente pode colocar uns arqueiros aqui Pra ajudar a pegar esse monte de arqueiros que ela deve ter Porque sei lá quantos que tem ali Tem até alguém que gosta de mim Clã chachinha é o que gosta um pouco Hum Ela vai ir pra cima com certeza Ela não vai querer deixar passar O que a gente fez ali Então A gente vai dar um pouquinho mais Se eu bater esse exército dela ali, a gente não teria nenhuma preocupação de bater numa cidade depois, né? Porque se ela lutar ali sozinha com o meu carinha aqui, eu acho que a gente apanha. Se bem que é só a unidade básica dos elfos, né? Aqui a gente tem umas unidades mais avançadinhas pra brigar. Acho que a gente consegue sim bater. Construtor. Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções. O custo de construção e renda geral aumentado em 3%. Estrito. O regime não pode ser mantido e ser uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos de povoada com baixa ordem pública. Vamos lá, Fortaleza de Vorag. Tem que fazer aqui uma torre se a gente quiser atacar. E esse tem um dragão na guarnição, o que é preocupante. Provavelmente não vai dar tempo, mas vou tentar pegar aqui uns guerreiros do caos anõezinhos. Vamos ver aí. Não, ela já vai atacar. Beleza. Felizmente ela é arquimaga, então ela não é muito boa brigando corpo a corpo. Eu só não sei porque ela está com tanto bônus de investida. Acho que a máquina estava com influência 60 no turno 2, eu não sei como. E eles já pegaram alguém extremamente bom que tem um bônus gigantesco de investida. Eu não sei porque, mas enfim. Vamos lá. Sim, eu vi, Gotik. Tá, eles vão vir para cima da gente, então... A gente poderia ir para cima deles, na real. A gente vai ficar parada aqui esperando eles chegarem aqui. Bastante goblinzinhos aqui. Vocês mais para cá. Devastadores. Fica aqui. Aqui. Meus arqueiros normais. Aqui. O José vai tentar pegar a general deles para evitar magia. Eu nem sei qual é a escola deles, acho que é a morte, né? Exato. Tá, guarda infernal aqui. Uma guarda infernal aqui também. E outra aqui. Beleza, vamos lá. Eu vou até mandar vocês aqui para atacar alguns deles, porque eles vão começar a chover flash na gente. Estão já criados! Estão com eles! Estão com eles! Estão com os inimigos! Sejam com os inimigos! Tirem a tortura! Muita! Minha! Minha! Muita! Minha! 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 Vocês devastadores vêm pra cá, vêm aqui, aí você não manda atacar ninguém, vêm aqui, pode se jogar aqui pra ajudar já, vêm aqui, devastador aqui, e aqui, agora sim, a gente vai tomar muita flecha, né velho, dá pra esperar outra coisa brigando com essa galera aqui, eu não sei o que você atira, meu querido, você tem um rifle? Ah, vai lá, José, puxa esse machado brabo aí, meu querido, toma, só indo atrás do arqueiro deles aí que a gente consegue contra-atacar tranquilo, tá, devastadores, pode ir pra cá, os arqueiros já liberaram um bom caminho pra gente, Vocês podem ir pra cá, os devastadores vêm aqui, é bom nos goblins, mas eu percebi os arqueiros não, isso eu não tenho cavalaria pra fazer isso, Tem um piqueiro lá que foi pegar meus arqueiros lá atrás, deixa eu botar vocês com o modo escaramuça Tá, os dois atiram aqui na mesma unidade, não para de perseguir os arqueiros Atira nossa, atira aqui, vai Brad giro aqui Ajuda aqui Tá, os arquivos já tô meio ocupado, vou focar na Infantaria agora A unidade deles aqui já foi derretida completamente. Vem tirando essa aqui agora. Vem tirando essa aqui agora. Caos, Lord. Kill them all. Kill them all. Eles estão parando de perseguir os caras do nada, velho. É a espécie! Eu sou os deuses! O que? Eu sou os deuses! Todos, todos! Os deuses! Brutus! Eu sou os deuses! Eu sou os deuses! Eu sou os deuses! Eu sou os deuses! Agora, vocês vão ajudar aqui desse lado agora. Venha para cá você! Venha para cá você! Atire aqui nessas outras pessoas! Meu general, podem brigar com o Ark Maga. Não dividido! Eu vou procurar você! Aqui é o mestre do Durgos! Aqui é o mestre do Durgos! Correndo! 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 Eu vou procurar você! Lá! Que pariu! Aqui é o mestre do Durgos! Nos atirem! Kale está chegando! Você não vai se ag seventy-seman que vai atrapalhar meu flankamento. Vamos lá! A gente vai abrir! O que eu estou fazendo? A gente vai me ab Percair de times! Vocês podem continuar correndo aí que não tem muito o que fazer, vocês vêm pra cá. Daqui a pouco eu vou ter que usar vocês para bater nos arqueiros. Como é que estamos aí, senhores? Botando um elfo no chão? Derruba o cara da bandeira! É, a batalha está perdida, exatamente. Vai explodindo os outros aí, velho. Atirando esses aqui. O generador deles está como? Correndo. The Eye opens! Tá, vamos tentar atirar aqui para dar uma força. Vem você aqui. E você na real vem aqui ó Não passa correndo aqui no meio, não passa Beleza Pega essa galera que tá fugindo aqui e vocês vem pra cá Coral! Somos! Correndo! Atire com os mortos! Atire com o morto! Vamos trabalhar! Lá vem aqui! Lá vem aqui! Com licença! Com licença! Serão assaltantes! Deixa os devassadores acertando eles aí, senão vocês não vão matar ninguém, eu preciso que vocês expulsem o grupo inteiro A gente está quase, o general deles continua correndo lá no fundo, sem querer sair do mapa as chances são nossas, a gente está quase ganhando, é só não deixar os elfos atirar que você ganha a batalha basicamente Não que a gente também não seja bom atirando coisas nele Nossas armas são um pouquinho melhores do que um arco e flecha, digamos assim Beleza, deu para expulsar o exército de 20 deles, agora o Henrique não tem exército nenhum GG Confesso que por um momento eu não acreditei em você, José, mas muito bom Vou deixar a galera perseguir quem conseguiu matar e está tudo certo Fui 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 Tchau, tchau.